Olá crianças, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje é a nossa última aula do ano letivo de 2020 e a tia Valeria está aqui com vocês mesmo distante para a gente fazer esse momento juntinhos. Tia Valeria está aqui e você de casa, tá certo? E para a gente iniciar esse momento como sempre fizemos durante todo o ano, nós vamos conversar com o Pão do Céu, né? Agradecer, agradecer ao Senhor por este ano que passou, né? Que estamos encerrando. Agradecer ao Papai do Céu por todas as bênçãos que Ele nos proporcionou e por ter cuidado tão bem de cada um de nós, tá certo? Então vamos fechar o olhinho, juntar as mãozinhas e falar assim com o Papai do Céu. Papai do Céu, a nossa aula já vai começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e hoje encérvamos a nossa aula e venha conosco ficar. Abre e soa todas as nossas professoras, todos os nossos coleguinhas e o nosso lar. Amém, né? Oração e forma de gratidão. Agradecer ao Papai do Céu por todo o que Ele nos deu. E a Tia Valeria vem trazer para vocês hoje um mensagem, né? Para a gente iniciar esse nosso momento. Mas antes desse momento, dessa mensagem, para a gente refletir um pouco juntinho, a Tia Valeria vai trazer para vocês uma historinha. E como sempre a gente fez, para a gente iniciar nossa historinha, o que é que a gente faz? Canta a musiquinha. Então vamos lá. Uma historinha eu vou contar. Ela é pequenina igual uma colega. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita. Todo mundo vai gostar. Espero que vocês gostem da história, tá certo? E depois nós teremos o outro momento para encerrar a nossa jornada, tá bom? Vamos lá. Vem aqui quando a gente vai ver na historinha. O tema da nossa historinha é o melhor Natal de sempre, né? O melhor Natal de sempre. Vamos lá. Amigo, esse estado é muito contato. Faltava apenas um dia para o Natal e a pequena ratinha não podia esperar. Tinha barrigo e esperado até que tudo ficou a brilhar. Tinha limpo e corpo. Polímpico até começar a espinar. Amigo foi à dispensa buscar maçãs e nozes. Juntou o mel e especializa o seu chá em bicos de pés. Chegou o ar e sorriu. Natal não seria Natal, disse. Seria a unha, tarde e o chá de mel quentinho. Mais tarde, agasalhando-se, Mille saiu para o poço, que estava no peco de neve. Às suas voltas de água, enquanto corria de um lado para o outro, acolhei a zevina. Natal não seria Natal, disse o perante. Sem a zevina fresca, para coroa na minha porta e barras para pinturar na água. Mas, em vez de barras, Mille encontrou um pouco espinho. Beber, ressonar suavemente, deitado na água. Bigodes gritantes. Exclamou ao aproximar-se. Ele precisa de um ninho mais vinte. Ao afastar-se, reparou que já estava aneutecendo. E parou voltar para casa. Ao chegar, encontrou a mão no canal e os seus filhos à procura de comida. Oh, e agora? O que fazemos? Disse a mão no canal. A neve cobriu todas as sementes. Entra em minha casa, está quente, convidou a Lille. E acabei de fazer contatos. No escar de olhos, a cozinha encheu-se de passarinhos e esplumados. Que, em grande confusão, agitavam as pequenas asas. E em volta da tarde, dormiu. Hum, que bom. Tão querida que se faixa. Nesse momento, Mille ouviu alguém a bater na porta. Me gaga esse sal de canto, esse muro. O que será agora? Belinda está tarde. Cumprimentou a Doninha e a Gabriela. Eu trouxe de um presente, perfume. Perfume, esse meu amigo. Mille gritando. Não. Não aguja o mundo. Não. Esse pergunteu, meu peixadinho é o ventinho. Sabia. É muito bom para motivações técnicas. Sem demoras. Gabriel pegou o mundo e bebeu o chá de fogo. Pode ir lá? Agradeceu e voltou para casa. Ao fechar a porta, Mille olhou em volta. Parece que passou por aqui uma tempestade. Os pratos estão sujos. O rato só sobrou migalhas. E do chá nem mudou. Não tenho azevinho para a cor, nem balas para a árvore. Bigó de estilipãs. Mille, porém, sofreu. Pelo menos tenho um novo perfume. Perfume de Doninha. E como a gargalhada vai se deitar. O corpo espinha, meu peixe está quentinho. Ou seja, os cenários estão limitados. E o chá vai tratar a constipação do cabelo. E logo adormecer. Na manhã seguinte, Mille acordou ao som de um colchileante. Lá fora, barbares, cenários e tardes. Cantaram muito alegres para ela. Depois chegou a família com o espinho. O espinho trazia um grande saco às coxas. Enquanto que o bebê trazia os espinhos enfeitados por flores. Piu, piu, piu. Todos juntos decoraram a árvore de Natal com botões, fitas, tratas, brilhantes e pedaços de deção. E tudo mais que é encontrado dentro do saco do avô, corpo espírculo. Os olhinhos negros da Bíblia se te lavam. Este é o melhor Natal de sempre. E eu sou, de certeza, o ratinho mais feliz do pós. O Natal não seria o Natal sem os meus maravilhosos amigos. Vocês vão observar aqui, criança, o tema que fosse na nossa historinha o melhor Natal de sempre. Vocês observaram no decorrer da historinha, né? O que faltava para mim, o que ela precisava. E, na verdade, ela viu que o que faltava para que o Natal dela fosse o melhor de sempre. Era a família, os amigos e aquilo de bom que ela poderia fazer. É essa mensagem de Natal que eu, Tia Valéria, trago para vocês. A importância do Natal é o nascimento de Jesus. E, nesse momento, agradeço ao Papai do Céu por ter uma família, por ter uma casa, por ter um colégio que está sempre à disposição para ajudá-los, mesmo que distante. Por ter nós, professoras, que temos o nosso melhor durante todo esse ano aqui e vocês aí de casa. Aos pais que nos ajudaram nessa parceria de aprendizagem para vocês. Agradecer ao Papai do Céu, nesse mês de Natal, nesse dia de Natal, por tudo de bom que Ele nos dá todos os dias, nos oferece. E, para a gente finalizar a nossa aulinha, o nosso ano letivo, nosso último dia de aula hoje, a Tia Valéria traz uma mensagem para vocês. Vai ler e depois nós vamos encerrar esse momento, esse ano maravilhoso que Deus nos proporcionou, mesmo diante de tantas diversidades. Tá bom? Vamos ouvir, por favor. Querido e pequeno aluno, hoje você chegou ao topo de uma etapa que começou a percorrer nos braços dos seus pais. Iniciou o seu mundo de aventuras encadinhando pela casa, pegando tudo que estava a seu alcance, tratando de abraçar o mundo. Certo dia, pela primeira vez, você cruzou as portas do colégio, onde descobriram outros pequenos que, como você, estavam prontos para desafiar o novo caminho, que parecia assustador, o maternal, o infantil do mês. Deixando os pais em casa, criando essa pequena nova independência. E, se hoje olhar para trás, vemos como foi bom. O caminho foi para a Tia, como uma marcha velha. Porém, vencendo os seus medos, vai fazendo novos aveninhos e, assim, identificar com o nosso equilíbrio sempre de prontidão. Aqui você aprendeu a dirigir deslinqueiros, a encaixar pecinhas, a andar de batota, a fazer molinhos na meia, pintar a cruz de cera e cola colorida. A colar é conhecer as cores, as formas e experimentar diferentes lanchinhos. Aqui você foi louco, chapéuzinho vermelho, fada, cantor, super-herói, machinho, sábado, príncipe, a princesa, navegou na Arca de Noréga e os seus animais. Se encantou com as histórias de Natal ou qualquer outra coisa ligada pela sua fantasia. Nessa metânea, que estávamos juntos, fui escolhida com o apoio da nossa equilíbrio, a acompanhá-la. Tratei de deixar de brincar tudo o que você precisou, de guiar seu caminho, de mostrar perigo, de oferecer a meu irmão, de dar todas as ferramentas necessárias para ajudar a crescer, aprendê-la a usar o banheiro e não precisar mais de traula. Aqui você foi louco, chapéuzinho vermelho. Fada, cantor, super-herói, patinho, sábado, príncipe, a princesa, navegou na Arca de Noréga e os seus animais. Se encantou com as histórias de Natal ou qualquer outra coisa criada pela sua fantasia. Nessa montanha, que estávamos juntos, fui escolhida e com a cor da nossa equipe, a minha mulher. Espero de coração não ter o decepcionado e ter respondido a todos os seus chamados para que eu não se sentisse só. Chegamos ao final da caminhada desse ano de 2020 e tenho que salutar sua mão, porém sei que outras mãos estarão aguardando vocês para continuar caminhando sempre em frente. Eu lhe digo, até sempre, guardarei nossos momentos mágicos e vocês dentro do meu coração. Tia Valéria ama cada um de vocês. Desejo a cada um de vocês, meus queridos alunos, um feliz ano novo. Que os livros continuem fazendo parte das suas vidas, pois o estudo é essencial para termos sucesso. Obrigada, de coração, um abraço caro novo da Tia Valéria. Quero agradecer aqui a cada um de vocês, crianças, a cada um dos pais que estiveram conosco nessa parceria, nessa caminhada de mudadas para que nós tivéssemos a sucesso, a conquista que nós tivemos. Vocês aí, a parceria, os pais nos ajudando e nós, cada um de nós, fazendo a nossa parte aqui. Quero agradecer e quero pedir ao Papai do Céu que abençoe cada um de vocês. A Tia Valéria vai estar aqui sempre, mesmo distante. Vocês percorrerem novos caminhos, trilhando novos desafios, mas sempre pode contar com a Tia Valéria. Estarão aqui todos com o coração da Tia Valéria, tá bom? Um beijo carinhoso, um abraço apertado em cada um, a cada um dos familiares. Deus abençoe e até o próximo ano, quem sabe? Tá bom? Beijo, fiquem com Deus.